Não, não quero um milhão de reais, não quero, não vou aceitar a proposta de um milhão de reais, eu prefiro gravar vídeo Não vou aceitar esse dinheiro, eu quero gravar vídeo Galera, acabei de refusar uma proposta de um milhão de reais aqui pra gravar vídeo pra vocês, mano Então já se inscreve no canal lá, vamos pegar 10 milhões de inscritos Pelo amor de Deus, o cara quer me... Falou, Ted, se você não gravar hoje, você pega uma letra de um milhão de reais agora, tá ali, ó É que não dá pra vocês verem porque acho que a câmera não pega ali Falei, não, ei, quero gravar, mano Ixi, eu tô aqui no terceiro episódio disso Até esqueci o nome do jogo Foda-se também Estampe-me Estampe-me Pega o meu rosto e estampe na sua camiseta Estampe-me Deveria ter pego um milhão de reais lá Estamos aqui no terceiro episódio desse jogo E eu lembro que a gente ficou travado numa parte, né, mano? Qual que era a fase? 13? A gente ficou travado aqui nessa fase 18 Porque tem que colocar esse elefante rosa na geladeira Não sei porquê, mano E não dá, ele não cabe aqui na geladeira Pra colocar o elefante na geladeira é só apertar com os dois dedos pra diminuir Sabia, mano E não dá pra fazer isso num computador, sabe? Num simulador de celular Então, vamos ver, né, mano? Deixa eu ver se é isso mesmo Vou tentar colocar pelo celular, calma aí Sei lá, vou aumentar a geladeira, então Ah, não tá dando Vou diminuir o elefante Pera aí Diminuir o elefante Ah! Ah! Como a gente é inteligente, né, mano? Meu Deus, que bom ter vocês como meus inscritos Deixa eu só pegar meu cachorro aqui e fechar a porta Porque senão ele caga tudo Vamos lá Eu acho que eu vou continuar pelo celular, né, mano? Porque não tá dando certo, velho Oh, meu Deus, vai quebrar o PC Não tá dando certo jogar pelo simulador Porque tudo precisa de dois dedos Ou precisa mexer o celular Então, primeiro de tudo, vamos dar uma salvada, né? Faça a equação funcionar 9 mais 5 é igual a 11 Não, 9 mais 5 é igual a 14 Puta que pariu, mano Então, pera aí, pera aí Dá pra mudar tudo? Todos os palidos eu consigo mexer? Não O que que eu consigo mexer? Não consigo mexer nada, mano Ó, tô clicando em tudo Esse é o problema de jogar pelo celular Que vocês não conseguem ver, tipo, os meus passos O que que eu tô fazendo com a mão e tal É foda, mano Então, faz o seguinte Faz o seguinte Não, não vou fazer O que é isso? Eu ganhei como? Ah, mano Esses caras tão dando Esses caras acham que a gente precisa de ajuda, sabe? Que horas são? 8 e 7, cara Brincadeira, piada antiga Que horas são? Meio-dia Caramba, mas não vai ser óbvio, mano Ah, então, pera aí É meio-dia no relógio do cara Mas é 9 horas no relógio do coelho Não, coelho sempre tem razão Então é 9 horas Deixa eu testar 21 horas Não Tá, vou pegar uma dica Vou pegar uma só Agora Ah, que horas são agora? O que? Ele tá rastrando a hora do meu celular Agora é 19 e 31 19 e 31 Agora Ué Claro que é Ah lá, 19 e 31, mano Ó, 19 e 32 Só que como lá Nos Estados Unidos Eles não usam esse Esse horário de 19, né? Tipo, é do 0 ao 12 Então vamos colocar que agora é 8 e 32 Piu, piu, piu Abra a porta, por favor Não é mexendo no celular É diminuindo Tá bom Abra a porta, por favor Ahn Caraca Como que eu vou fazer isso, mano? Tô clicando na porta Tô clicando na palavra abra Tô clicando na palavra porta No por favor Nada Então Assim Também não Ah, dica, velho Vamos, dica Não precisa de chave Ah, então é só colocar digital Não Não precisa de chave Ah, tá Mais uma dica Coloque o dedo na impressão digital O meu não tem O meu não tem impressão digital Por que que você faz um jogo que não funciona? Eu vou Explodir esse jogo, mano Nossa, onde que eu dou uma nota muito merda pra esse jogo, mano? Quero dar uma nota muito merda Aqui, ó Ó Ah Quais cores estão faltando no arco-íris? Ixi Qual que é a bandeira LGBTQIA plus? Peraí, peraí, peraí Não sei, não sei mesmo, mano Vermelho Verde Azul Claro Azul escuro Rose Amarelo Rosa tem no arco-íris? Acho que rosa não tem não, mano Puts Calma aí, calma aí Vamos pesquisar Não faço a menor ideia Vermelho temos Laranja Laranja Tá faltando laranja E laranja nada mais é do que vermelho com azul Ah, peraí Coloca vermelho O que que você quer que eu faça então, meu amigo? Vermelho com azul Laranja, vermelho e amarelo Ah, não Laranja, vermelho e amarelo Olha aí, o burro, mano Foi mal O cara não passou da primeira série Acenda a luz É pra clicar na luzinha de novo? Não, né? Eles iam fazer uma igual Então vamos lá Tô relando aqui no fio da lâmpada da Pixar Não é? Ah Tem um fio cortado aqui, né, mano? Peraí Tesoura a gente não vai usar Água a gente não vai usar E peraí E se eu colocar esse fogo na água, hein? Vai virar obsidian? Não E se eu arrastar a lâmpada aqui pra dentro? Não A lâmpadazinha aqui pra dentro não tá dando A luz aqui pra dentro? Não Ué Tinha que dar um jeito de recuperar esse fio aqui, ó Esse fio ele tinha que tá junto, mano Por isso que não acende Hum Vamos pensar Dá pra diminuir alguma coisa? Não Dá pra aumentar Ó, peraí O copo dá pra aumentar? Não Tesoura dá pra aumentar? Não Agulha O fogo dá pra aumentar? Não Tá, mais uma dica Conecte os fios partidos Ah, vá, meu amigo Poxa Agora você me deu uma ideia que eu não tava tendo, mano Eu não tava tendo essa ideia Hum Segure os dois fios partidos com dois dedos pra permitir a passagem elétrica Peraí Vamos ver Pera, 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 pera Que número está embaixo da bolsa? Só arrastar Nove Não, tá meio desnivelado isso aqui, né, mano? Porque tem umas, tipo, muito difíceis que tem que pegar duas dicas e outras que é, tipo... Arrasta a bolsa, vê o número e coloca Genial Onde ele me chama de genial Nas outras que eu fui genial, ele nem falou Ele quer só o osso Hum, conheço bem alguém que é assim Tá aqui nesse quarto Ele quer só o osso Bom, então o único osso que a gente tem é esse aqui Vamos fazer o seguinte Vamos desossar esse frango aqui pra ele, mano É, tinha que dar um jeito de tirar esse... Essa carne, mano E deixar só o osso Ué, não quer um arrozinho? Oxi Que cachorro que é esse que não gosta de um arrozinho temperadinho? Que que? Então faz o seguinte Eu vou colocar aqui só o osso na sua boca Você morde só o osso, tá? Eu não tô te dando a carne É só o osso que tá na linguinha aqui, ó Não? Tá bom Vamos lá Uma dica Ele quer só o... Mano! Ô, que sacanagem, velho Você me deu uma dica que já tá ali em cima Mas que ódio Ô, na moral, ó Errado, mano Arrasta o texto do osso até a boca do cachorro Boa Eu não tinha pensado nisso Pra mim era muito óbvio Era uma sacada muito antiga, mano Ah, tá bom A gente tem que fazer o óbvio Eu já sabia disso, mas não fiz Clique no botão de avançar pra passar Agora eu vou clicar na palavra avançar Então eu vou clicar aqui, ó Vou clicar aqui, ó Nesse... Nesse... Nesse botãozinho aqui, ó Da esquerda Não, esse aqui só avança com o vídeo Então esse arrasto vai avançar pra cá Yes 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 Vamos nessa família Vamos nessa aqui Agora a gente vai, ó Sem dica, né Até a 30 a gente vai sem dica Vai vendo, ó Acorde esse bebê Ah Acorda, bebê Finge que o bebê tá aqui, ó Acorda, bebê Acorda esse bebê Fazendo cosquinha nela De repente, ó Cosquinha 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 nela Não quer? Embaixo do sovaquinho aqui, ó Cosquinha embaixo do sovaco Não Mas tá me dando calor, velho Essa música também tá muito chata, velho Nossa, essa música me enche o saco, velho Meu Deus do céu Vamos pra dica Não tem... Eu falei que não ia... Que a gente ia conseguir sem dica Mas a gente não consegue Sem dica, velho Nariz Porra, eu tava relando Ah, mano Eu tava relando, velho Eu tava o tempo todo Vocês viram que eu tava o tempo todo assim? Puta, eu acho que eles fazem de propósito Pra criançada ir lá E ficar assistindo essas propagandas aqui Porque pra quem não sabe Essas propagandas, ó Converte dinheiro pros caras Tá? É, não, eu tenho quase certeza, mano Tenho quase certeza Abra a caixa Ih, olha lá Lá vem Não é, ó Então tá Então tá Ih, tô clicando Não tá abrindo É... Abra a caixa Abra a caixa Abra a caixa Fazer um unboxing aqui pra vocês Do novo Playstation 7 Já pulei vários já Já tô no 7 Deixa eu fazer um unboxing Deixa eu fazer um unboxing Nada, nada Abra a caixa Abra a caixa Não Tá bom Vamos lá Vou pegar uma dica Aí vocês vão ver que vai ser uma dica besta E a gente vai falar Putz, mas olha A gente já fez isso E aí o que a gente pode fazer? Nada, mano Dica Imite a ação de abrir uma caixa Vai tomar no seu cu Vai tomar no cu Eu tava fazendo isso agora Para de tirar dinheiro de criança Fica obrigando a criança a assistir anúncio, velho Nossa, velho Que raiva, mano Eu tinha feito isso Fase 36 Quantas fases tem? Só pra gente ter uma ideia, mano Vamos lá A gente tá na 36 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Galera Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Agora ficou um pouco mais difícil, mano O jogo ficou agora um pouco mais difícil A gente vai ter que usar um pouquinho mais do cérebro Não tem problema Tô aqui, tá? Tô aqui E comigo Vocês Não Esqueci A palavra Mas deixa uma próxima Que até o próximo vídeo eu lembro Então é isso, galera Tchau